Pandemia, coronavírus, nebe hadaiet, banação barra que é mundo, no lorom balorom, nem número continua sae, a la Federação Futebol Timor-Leste, que suba-governo atumuda ou cancela a realização jogo Cplp. Presidente da Federação Futebol Timor-Leste, Francisco Geraoni Mujateten, FIFA no AFC foi nalais ne cancela a atividade de barra, liluia futebol, tamba vírus corona. Tamba ne Cplp, no governo, bele cancela a atividade ne. Quando a pandemia, a minha presença FFTL é uma parte técnica, que é o futebol, a comunicação com o FIFA e a AFC, a atividade de barra que acontece no mundo, liluia futebol, o cancelamento, tamba vírus corona. É incatado que há tempo para que o vírus se resolva, a atividade de Cplp, bele lau, e fulanzuinho, se carrega a aula sala. Mas veja, setor é tempo, não vamos acabar. Se continua a randuém parte de futebol, governo, contando Cplp, assim que se for ter decisão ainda, cata que bele cancela ou bele muda lai, na fulambalo tamba. Atividade, por exemplo, a minha atividade no congresso, FIFA, nina, congresso, a AFC, nina, muda a rota nina, schedule, nevelo los acontece, fulambri, la vele, hanesamos si a Japão, olímpico, nevelo acontece a Japão, muda a rota nina, schedule, tamba problema virus corona. Da da unha, quase liga hoto parado, hanesan primer league, la liga, liga italia, bundesliga no selucitano. Jimmy Fernandes, Batli Sermento, GMN.